Olá a todos eu sou Edu e hoje eu vou te mostrar algumas das soluções para resolver o erro de ocorreu um problema ao restaurar seu PC encontrado no Windows 10 8 e 7 vamos nos aprofundar no que aciona esse erro e quais etapas você pode seguir para solucioná-lo para que você possa restaurar o computador sem qualquer interrupção e no final também veremos como você pode recuperar arquivos que você pode ter perdido ao restaurar o seu computador portanto se você não conseguiu restaurar seu PC então continue assistindo até o final deste vídeo você poderá resolver o problema sozinho e se essa for sua primeira vez aqui então certifique-se de clicar no botão de inscrever-se logo aqui abaixo e marcar o sininho de notificações para não perder nenhuma atualização futura agora antes de entrarmos nos métodos da resolução do erro ocorreu um problema ao restaurar seu PC vamos primeiro dar uma olhada rápida em alguns dos diferentes fatores que podem causar o problema em geral o erro reacionado quando você está restaurando o seu computador ou tentando instalar uma nova versão do Windows a partir do zero então aqui estão alguns dos fatores que podem ser responsáveis pelo Windows não conseguir restaurar seu PC ou a partição do registro mestre de inicialização está danificado ou corrompida ou em alguns casos os arquivos de sistemas podem estar ausentes ou então uma partição de unidade ausente pode ser a razão pela qual você não consegue restaurar seu PC agora uma partição de disco ausente é um dos motivos comuns por trás desse erro então usar o comando check disk para diagnosticar a situação é bastante útil para os espectadores que não estão familiarizados com o check disk é um utilitário do Windows projetado para ajudar os usuários a verificar o erro de arquivos nas unidades de disco e em seguida resolvê-los automaticamente então aqui está como você pode usar isso para resolver o erro de não é possível restaurar seu PC venha no menu e pesquise por cmd em seguida execute como administrador agora digite o comando chkdsk seguido da letra que ele tem sua unidade de inicialização configurada de um espaço e use barra para a direita f barra para a direita r e por último barra para a direita x e pressione enter o comando check disk iniciará uma verificação nessa unidade de disco e vai corrigir qualquer problema que encontrar e enquanto estiver na janela cmd você também pode usar o verificador de arquivos do sistema ou utilitário SFC para corrigir o problema novamente é um utilitário oficial do Windows que permite aos usuários verificar diferentes arquivos do sistema e reparar os que estão corrompidos agora para usar o utilitário SFC tudo que você precisa fazer é seguir esses passos fáceis começando novamente por estar no pronto de comando como administrador digite SFC barra para a direita e scan now agora pressione enter o utilitário iniciará automaticamente a varredura de todos os arquivos de sistema em busca de erros este processo pode levar alguns minutos para ser concluído agora se os dois métodos anteriores não funcionaram ao seu favor a última solução seria reconstruir o registro de inicialização do zero para isso você precisará de uma mídia de instalação do Windows ou uma unidade USB ou então um disco rígido basta conectar a mídia de instalação ao seu computador e então seguir estes passos para reconstruir o registro de inicialização primeiro inicialize o seu sistema e pressione qualquer tecla que sua placa-mãe tem atribuído para acessar o menu da Bios geralmente é o f2 f12 ou delete agora utilizando as setas venha no menu de boot e na primeira opção selecione para inicializar através da sua mídia bootável pode ser o seu pendrive DVD ou qualquer outra mídia que você tenha utilizado feito isso você cairá nessa tela aqui de instalação do Windows em seguida clique no botão próximo na próxima janela toque em reparar seu computador encontrado aqui no canto inferior esquerdo no menu de reparo clique em solucionar problemas e na próxima tela selecione opções avançadas e toque no pronto de comando isso iniciará a janela cmd em sua tela agora você terá que executar uma série de comandos então digite estes comandos um por um assim você vai conseguir reconstruir o seu registro de inicialização digite boot hack espaço barra para a direita fix mbr e pressione enter agora digite novamente boot rack barra para a direita fix boot e mais uma vez pressione enter atrib seguido pela letra que você tem atribuído a sua unidade de inicialização barra invertida boot barra invertida bcd seguido de traço h espaço traço r espaço traço s espaço ren e pressione enter e novamente digite a letra da unidade de qualidade específica barra invertida boot barra invertida bcd.bac pressione enter e finalmente digite boot rack espaço barra para a direita rebuild bcd e pressione enter e agora quando você está restaurando um computador com windows ou instalando uma nova versão do windows é bem possível que você acabe e perdendo dados valiosos durante o processo então se essa mesma coisa aconteceu com você eu recomendaria você a usar o under share recovery para recuperar os arquivos recovery é um software de recuperação de dados em grande escala projetado para recuperar diferentes tipos de arquivos excluídos de diferentes dispositivos de armazenamento ele suporta praticamente todos os formatos de arquivos e que permite que os usuários recuperem dados sem problemas então aqui está como você pode usar o recovery para recuperar arquivos excluídos acidentalmente depois de ter instalado iniciado recovery na tela inicial selecione o local da unidade de onde você deseja recuperar os dados agora o recovery começará a verificar esse local específico e encontrará todos os arquivos excluídos esse processo não deve demorar mais do que alguns minutos vai depender do tamanho da sua unidade de disco depois de um tempo você verá uma lista de todos os resultados verificados agora tudo o que você precisa fazer é selecionar os arquivos que deseja recuperar e em seguida clicar no botão de recuperação no canto inferior direito para recuperar esses arquivos selecionados de volta ao seu sistema bom espero que com estes métodos você tenha conseguido corrigir o erro de restaurar o pc em um computador com windows é claro ver esse erro piscando na tela pode parecer assustador no começo mas vale a pena notar que você pode resolver facilmente tudo sozinho a única coisa que você deve ter em mente é que restaurar os computadores pode resultar em perda de dados e nesse caso você pode simplesmente usar uma recuperação de dados profissional como recovery para recuperar esses dados novamente bom muito obrigado por assistir a esse episódio até aqui no final e se você gostou desse vídeo bom não hesite em deixar aí o seu joinha e caso de novo por aqui clique inscrever-se logo aqui abaixo e marque o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos um forte abraço para você e nos vemos em um próximo vídeo tchau tchau tchau